Em Capelinha, a Polícia Militar procura, desde ontem, um homem de 30 anos, suspeito de sequestrar a filha. É, é, suspeito de sequestrar a filha. É duro, viu? E ameaçaria as mulheres. Aconteceu no povoado de Galego. Quando fala povoado, a turma de casa já imagina, é um lugar menor, Lamoninha, onde todo mundo conhece todo mundo. Um povoado normalmente formado por famílias que se conhecem, que são próximas consanguinamente. A criança já foi devolvida à mãe, graças a Deus, né? Segundo denúncias, o suspeito foi até a casa da mãe dele, ameaçou as pessoas que estavam no local com arma de fogo. E aí ele pegou a criança de 11 anos e fugiu. Isso é o que o pessoal relatou para a polícia. Os militares não encontraram o homem na residência. A polícia militar realizou buscas, é, utilizando drones, inclusive, olha só. É porque é região de mata, né? O drone é uma ferramenta. Inclusive helicóptero, olha só. Mas o homem ainda não foi localizado. Ah, eles conseguiram achar o Lázaro no meio daquela, aquele tanto de mato lá. Vai achar. Vai achar. Vai achar. O Lázaro foi longe daqui, né, Lamoninha? Mas foi no meio do mato também. Como é que pode, rapaz? Você é com essa própria filha? Eu não estou entendendo o que está acontecendo com o ser humano, não. Também não quero entender, não.